A interdição da principal rodovia de Rondônia começou no dia 24 de fevereiro, durante a tarde, após o transbordamento do rio Jamari. O ponto de alagamento da rodovia é no quilômetro 540, perto do acesso ao município de Alto Paraíso. Além do congestionamento de veículos, algumas pessoas se arriscavam a atravessar com um auxílio extra. O trecho mais afetado recebeu uma obra de alteamento da pista através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Com a entrega de uma parte da via, a Polícia Rodoviária Federal liberou a travessia com o sistema PARICIGA. E para aqueles que precisam transitar, a PRF explica que existe uma restrição de trânsito apenas para os caminhões com autorização especial de trânsito. Esses veículos podem transitar apenas em Porto Velho e Ariquemes no período noturno. Já os demais veículos estão liberados para passar o trecho a qualquer horário do dia, podendo até enfrentar filas até a conclusão da travessia. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, a previsão é que a travessia nessas duas vias possa acontecer até o final do dia de hoje, com a entrega das obras de elevação da via. Mas ressalta que essa previsão pode mudar conforme o andamento dos trabalhos. Obrigado. Obrigado.